Música Vou no perigo de vida louca, tô de muletom e tuca Acabo mil plantão na boca e eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do salve nas novinha Se trombar com os coxinhos, falo que sou MC o maluco Pavelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando águas com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito, nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos, acusou suspeito E que se foda, brota aqui, brota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê tipos de coisa que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado de busque, é passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se floda, sai do chão e solta os pra É fuga, nos bota de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que tô Eu tô no meio que tá O é fuga nos bota de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na cachoeira sempre é nós que tô Minha zona leste é meu quintal Sabera que é Pina Grande E o reafãozinho da Caxe E o capizinho Ramonubit O Nubian de vida louca Tô de muletom e tuca Cabo meu plantão na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Deus salve na novinha Se trombar com os coxinhos Eu falo que sou MC maluquinho Favelado, bem trajado E o bolso com dinheiro Tô fumando, ó É com os parceiro Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na city, jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito, nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos Eu sou suspreito E que se floda, não tá aqui Bota a cara aqui O cis não aguenta tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa Que só sabe que é daqui Pá O menor cresce revoltado Contra o estádio O discos quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão E solta os trá É fuga nos bota Guimbiota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal É fuga nos bota Guimbiota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal Show! E o japonzinho da cachoeira Dica Pinagrande, dica Pinagrande Da minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no quiser Boa! Show! O japonzinho da cachoeira O brabo dos parelhos, meu irmão Tá passando rapazê Tchau! Trabalho no bicho Alô, novinha, se arruma Tô passando pra te buscar Vai te roler no interior Tá rolando uma estrela Show! E todo mundo crazy, maior animação O forró com o rive tocando no paredão Todo mundo crazy, maior animação O forró com o rive tocando no paredão Show! O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe Todo mundo bebo O arte do sertão É a vaqueada É a vaqueada Aridão rolandinho Tô caindo na parte O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe Todo mundo bebo O arte do sertão É a vaqueada Aridão rolandinho Tô caindo na parte Alô, novinha, se arruma Tô passando pra te buscar Tô passando pra te buscar Vai te roler no interior Tá rolando uma estrela E todo mundo crazy, maior animação O forró com o rive tocando no paredão Todo mundo crazy, maior animação O forró com o rive tocando no paredão Show! O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebo E todo mundo crazy O arte do sertão É a vaqueada Aridão rolandinho Tô caindo na parte O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebo E todo mundo crazy O arte do sertão É a vaqueada Aridão rolandinho Tô caindo na parte Aridão rolandinho Vai caindo da faixa, meu irmão Vai trabalhando, vai descendo, vai descendo, trabalhando A representação do Parque Aras é mais do Otavar Estamos juntos E a pãozinha da caixa O nome dele é Ramonubi E a pãozinha da caixa Separa minha mão Acabou 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 porque Você vai me dizer Vai ter que me explicar Eu Eu amo você Tu precisas Saber Não podes me deixar Por que Que Tu me trata assim Eu Quero você só pra mim Não podes me deixar O meu O meu coração Só sofrendo de paixão Não faz isso Comigo Não Acabou 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 Eu amo você Eu amo você Tu precisas saber Não podes me deixar Por que Estou sofrendo de paixão Não faz isso Comigo Não É na pegada do japão Por que Tu quer me deixar Eu estou sofrendo de paixão Eu estou sofrendo de paixão Ela me chamando Ela me chamou No cantinho do beco Safada Acabou Acabou Do braga Eu vou que voa Fumando baseado O baile começou Ela me chamou No cantinho do beco Acabou 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 Eu amo você Eu amo você 那 ora Eu amo você Passou, 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 passou A caminhão do brega, eu vou que voa Fumando baseado, o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada A caminhão do brega, eu vou que voa Fumando baseado, o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada Eu vou que voa Eu vou que voa Falação, balação, balação, balação Eu vou que voa Eu vou que voa Eu vou que voa Eu vou que voa Eu tô salindo essa rádio E o japonzinho da cachorro Tchau E o japonzinho Eu vou que voa Eu vou que voa Eu vou que voa Assim Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Pipi, pirou de rei Pipi, pirou de rei Ela tá de mini saia Ela tá de mini saia Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eita Eu vi a etiqueta Na calcinha da menina Eita Eu vi um babado Quase me acabo De tanto olhar O japonzinho da cachorro Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Posso trater o gingado Mulher brasileira E o japonzinho Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Posso trater o gingado Mulher brasileira E o japonzinho Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Pipi, pirou de rei Pipi, pirou de rei Ela tá de mini saia Ela tá de mini saia E eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eita Eu vi a etiqueta Na calcinha da menina O japonzinho Eita Eu vi um babado Quase me acabo De tanto olhar Balaçando, balaçando Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Posso trater o gingado Mulher brasileira E o japonzinho Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Posso trater o gingado Mulher brasileira E o japonzinho E o japonzinho Balaçando Ela suba a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Balaçando, balaçando E o japonzinho Bala, bisenta Bala, braçando Bisenta, paredão Vamos no bichinho Ela é mau É indecente Ela capricha na centralidade Ação de câmera lenta Ela é mau Não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim Ela é mau, é indecente Ela capricha na centralada, daçando em câmera lenta Ela é mau, e não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim, gostou Ai, mamãe, e a pãozinha? Ai, 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 ai E aqui é isso, ui Ela é mau, é indecente Ela capricha na centralada, daçando em câmera lenta Ela é mau, e não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim Ela é mau, é indecente Ela capricha na centralada, daçando em câmera lenta Ela é mau, e não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim Ai, 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 ui Balaçando, balaçando, balaçando Piseiro de paredão E a pãozinha? Dentro da Evoque Prata Dentro da Evoque Prata Tocando escobaias beat jogando na cara Na mira do flash da fama nos mete marcha E se passe nós se tromba nas revoada Tu fazendo story postando minha rocada Tu se faz de santa mas eu sei que tá safada Se se faz de santa dentro da Evoque Prata Tocando escobaias beat jogando na cara Na mira do flash da fama nos mete marcha E se passe tromba vai na revoada Tu fazendo story com a minha clock Me assustei com a sua cabeça de fazia um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira curtindo a noite até com as amigas Achei interessante que tu tá de volta aproveita o momento curte a vida Que a emoção de luxo entra na Evoque que eu vou te levar A galera vai postar no Instagram se não pegar com meus contatos Vamo viver o momento fuda teu do tempo se acolta aqui tu tem uma santa Aproveita e faz o pavozinho Aproveita e faz o pavozinho E quando o pitch é do Escobar Dentro da Evoque Prata Tocando escobaias beat jogando na cara Na mira do flash da fama nos mete marcha E se passe tromba vai na revoada Tu fazendo story postando minha glocada Replace de VAP Toda marrenta na cama Ela falou que sente e não ama De boa amor Mas quem foi que salvou o meu contrato Tá querendo o Replace de VAP Toda marrenta na cama Ela falou que sente e não ama De boa amor Mas quem foi que salvou o meu contrato Tá querendo o Replace de VAP Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona Gambo na minha bota dona Gambo na minha bota dona Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona Gambo na minha bota dona Gambo na minha bota dona Toda marrenta na cama Ela falou que cê te não ama De bom amor, mas quem foi que salvou o meu contato? Tá querendo replay de vapor Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona? Gamu na minha bota dona Gamu na minha bota dona Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona? Gamu na minha bota dona Gamu na minha bota dona Balançando, santo solido e japonzinho Ramu no bicho Ela é gamu na minha bota dona Tá tudo ruim O japonzinho da cachorro Bota a pressa, bota a piseira, menino Show! Daquele jeitão A caminhão do brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada A caminhão do brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco A cachem da mamãe Eu vou me mamar Eu vou me mamar O japonzinho Bota a piseira O japonzinho Bota a piseira Aquele jeitão Eu vou me mamar A caminhão do brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada A caminhão do brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada Eu amo 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 Dona Maria Dona Maria Relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolo e com o malvadão Dona Maria relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolo e com o Japão Vai, vai, vai Dona Maria relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolo e com o celtão Ai meu Deus do céu A viatura do Japão É o Celtinha Minha bolinha branca Coração Entra na VTR novinha do Rabão Eu tô com os parceiros Vamos dar um pião Tu, 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 tu Todo mundo louco Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando na sua rua Entra na VTR novinha do Rabão Eu tô com os parceiros Vamos dar um pião Tu, tu, tu Todo mundo crazy Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando na sua rua O carro do amor Tá passando na sua rua Dona Maria relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolo e com o malvadão Eu disse Dona Maria relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolo e com o malvadão Dona Maria relaxa o coração Eu levo a galeguinha pra dar rolo e com o Japão Eu disse Dona Maria relaxa o coração Vou levar bichinha pra dar rolo e com o satinho do Japão Tchau 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 Devagarinho ela vai pra cima, chapada de red limbo, ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Lucona de red limbo, ela vai sentar no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Lucona de red limbo, ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta, vai safada, vai sentado no clima Ela gemeu quando eu botei dentro, boca aducada no tapa no vento E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Sapada de ré de liboa novinha vai no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta na maldade e vai E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Ela vai sentando, vai, sentando, sentando, ela vai sentando Devagarinho ela vai pra cima, chapada de ré de liboa novinha Ela gemeu quando eu botei dentro, boca aducada no tapa no vento Toma, 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 toma Rapozeira, caju Sem desatressa O bravo dispara e dá Naquele jeito, naquele jeito, naquele jeito Ramona do bicho Mais um sucesso no Brasil Japãozinho Ramona do bicho Deus na frente Desde quando você se foi, que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor, volte pra mim Oh, oh, oh Princesa Por favor, volte pra mim Oh, oh Já não aguento a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Dá vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria mais Mas aí eu volto a dizer amor E eu diga assim Princesa Por favor, volte pra mim Te amo, meu princesa Por favor, volte pra mim Oh, oh, oh Eu te amo, meu amor Essa vai pra todas as princesas do Brasil MC Marcinho Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos Nos amarem Então aí eu acho Que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor, volte pra mim Oh, oh, oh Princesa Por favor, volte pra mim Oh, oh Já não aguento a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Dá vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria mais Aí eu volto a dizer amor E eu diga assim Princesa Por favor, volte pra mim Te amo, meu princesa Por favor, volte pra mim Oh, oh, oh Por favor, volte pra mim Te amo, meu princesa Por favor, volte pra mim Oh, oh, oh Eu... 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 Ela é da cidade, toda patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto que nem morando Mato do raqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Ela é da cidade, toda patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto que nem morando Mato do raqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem 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 Fala assim, bora minhas vaqueirinhas Eu sou o carbo do Ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, curte e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelou de coco lá no copo, o uísque foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga linda assim, inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o rogo do malandro, ficando e me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando Olha com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o rogo do malandro, ficando e me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber Ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, curte e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelou de coco lá no copo, o uísque foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga linda assim, inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o rogo do malandro, ficando e me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o rogo do malandro, ficando e me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o rogo do malandro, ficando e me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber se tá gostando Pãozinho da caixa, oi O bravo dos válidos Atualizei, menino Daquele jeito Repertório novo E Tá batendo pra metade Parando na caixa Seu bravo parceiro, quero que incêndio Tiremos junto Parando na caixa 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 Semana passada tava eu no barzinho De repente você passa de fininho Para eu não notar e não te ver Você tá me ignorando, pode crer O que você me fez não tem perdão Trocou um grande amor por uma ilusão Hoje eu estou chorando, amanhã pode ser você Impossível você não se arrepender Sabe os meus sentimentos, joguei fora no lixo Se você virou a página eu queimei o livro Hoje eu estou chorando, amanhã pode ser você Impossível você não se arrepender Sabe os meus sentimentos, joguei fora no lixo Se você virou a página eu queimei o livro Estou aqui nesse bar bebendo Tentando amenizar o meu sofrimento Minha mulher me deixou, eu já não sei o que fazer A única solução que me restou foi vir pro bar Pra beber, pra tentar esquecer E quando essa cachaça passar, o que é que eu vou fazer? É como anestesia, quando efeito passa, volta a doer Oh sofrimento, toma cachaça pra dentro Pra te esquecer, só mesmo bebendo Oh sofrimento, meu coração tá doendo Bem na pegada do sucesso Tengo Carvalho falando de amor Estou aqui nesse bar bebendo Tentando amenizar o meu sofrimento Tentando amenizar o meu sofrimento Oh sofrimento Toma cachaça pra dentro Pra te esquecer, só mesmo bebendo Oh sofrimento Oh sofrimento Toma cachaça pra dentro Pra te esquecer, só mesmo bebendo Meu coração tá doendo Tentando amenizar o meu sofrimento Tentando amenizar o meu sofrimento Tentando amenizar o meu sofrimento Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri